Ok, marco o teu nome, sou Baca Sousa, Bochache, vamos agitar o Fosumbais É por isso que não temos carro Através de gay, sem mulherenga Nós rimos fora do cubico Através de gay, sem mulherenga Ainda não conseguimos um tempo Através de gay, sem mulherenga Os filhos já nos faltam respeito Através de gay, sem mulherenga Agita, agita, marco o teu nome, agita, 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 marco o teu nome, agita Agita, agita, contamai é do agita Agita, agita, o Giorgi Eva, agita Agita, agita, sou Baca Sousa, agita, 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 detente é minha gita Agita, agita Agita, agita, agita Os dois sonidos, coroa, protagem Eles vão ver fumo, poxa, mano Tô com a briga lá na mão, tô com a briga lá na mão Toda mais bem, toda coli Eles somos camarada Toda coli, eles somos camarada Oh, oh, vou acabar com todos Marco, para um cois Afro-Cuzulo É por isso que não temos carro Através de gay Não vimos fora do cubico Através de gay Ainda não conseguimos um dedo Através de gay Os filhos já nos faltam respeito Através de gay Agita, agita Marco de nome Agita, agita, agita Marco de nome Agita O peito rebenta Uma fábrica fecha Coroa é fudido É por isso que não tem 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 É por isso que não tem